Olá, eu sou a Fernanda Duarte, repórter do Portal IBC, e nós estamos aqui direto do Festival Latinidades, o maior festival de mulher negra da América Latina. Eu estou ao lado da Jaridia Reis, ela que é cordelista, e tem um trabalho muito bonito falando sobre ativismo, feminismo negro na internet. Jaridia, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, então, dessa experiência sua, do cordel, e de como você se descobriu escritora, que foi muito bonita essa sua fala aqui na mesa do Latinidades, falando dessa descoberta. Eu me descobri escritora quando eu comecei a escrever contra as injustiças e discriminações que eu sofria como mulher negra e nordestina. Então, foi a partir daí que eu comecei a perceber que o fato de eu não me sentir capaz de ser escritora, e me apresentar como escritora, era fruto desse racismo da sociedade, que me dizia que esse não era o meu lugar. Então, eu aprendi a aceitar que é o meu lugar, sim, e aprendi a defender esse lugar, e a produzir e escrever coisas que ajudem outras mulheres como eu, saberem que podem escrever, que podem ilustrar, que podem fazer arte e fazer ciência, e serem intelectuais. Você também contou a respeito da sua iniciativa de recuperar a história de heroínas, de mulheres negras, e da questão das lendas da Dandara. Gostaria que também você falasse um pouquinho sobre isso, da repercussão que teve. Eu primeiro comecei a fazer a série de cordéis, Heroínas Negras na História do Brasil, que são cordéis que contam biografias de grandes mulheres negras que fizeram história, e que, infelizmente, ainda são negligenciadas nas escolas, na mídia. E aí, hoje, são 15 mulheres que estão registradas nos cordéis, desde guerreiras quilombolas até pioneiras políticas como a Antonieta de Barros. E, depois disso, eu senti necessidade de trazer isso para a prosa, e publicar um livro que resgatasse a memória da Dandara dos Palmares, que é pouco falada, pouco conhecida. E eu quis jogar com a ideia de que ela não existiu, porque, quando eu comecei a falar dela, muitas pessoas disseram que ela era só uma lenda. E aí, a minha ideia foi, se ela é só uma lenda, então alguém tem que escrever as lendas dela, porque a gente não tinha. E aí, eu escrevi o livro, publiquei independente, e foi maravilhoso, porque, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não tendo em livrarias conhecidas, né, mesmo só podendo comprar comigo, mesmo sem ter dinheiro para divulgar, o livro esgotou completamente, e tem sido usado em escolas, que, para mim, essa é a maior recompensa, é o fato de que crianças como eu fui, vão poder conhecer a Dandara que eu não conheci, e que teria feito tanta diferença na minha vida se eu tivesse conhecida, né. E agora vai fazer a diferença para elas de uma forma muito positiva. Muito bem. Você também falou a respeito de, nas suas pesquisas, né, você teve muita dificuldade de encontrar essas mulheres, né, talvez até pelo fato que foi debatido aqui, de quem, pelo ponto de vista de quem a história é contada, né, você acha que, no Brasil, mesmo ainda hoje, falta essa oportunidade para que mulheres escrevam, para que mulheres contem suas histórias, para que mulheres ocupem lugares de liderança? Eu acho que sim, porque o racismo e o machismo, ele está enraizado em todas as esferas da nossa sociedade, né, e isso é algo que as pessoas que têm poder de comunicação, de publicação, pensam, isso é algo que as pessoas que leem e consomem também pensam. Então, faz com que os curadores, os editores, não publiquem mulheres negras, e nem publiquem conteúdos que falem de mulheres negras, e faz com que as pessoas não procurem ler autores negros, porque elas já associam a imagem do escritor branco, de barba, mais velho, como uma imagem de credibilidade, de talento, né, então, é uma barreira muito difícil de romper. É por isso que, quando eu fui pesquisar sobre mulheres históricas, eu quase não consegui encontrar material, eu tive que procurar muito, eu tive que contar com pessoas do movimento negro, que já pesquisavam, porque não estava acessível, né, embora a gente tenha a lei 10 mil, que deveria garantir o ensino de história e cultura brasileira nas escolas, infelizmente, a gente não tem isso na prática, os professores não são capacitados para ensinar, né, esses assuntos. Então, é um problema tão profundo, mas eu acredito que a gente consegue ir rompendo isso, né, tem muitos professores que compram meus cordéis, e usam em sala de aula, então, eles próprios têm a iniciativa de gastar o dinheiro deles, que já não é tanto, para levar um conteúdo para a sala de aula, fazer a diferença, isso que é muito inspirador. Você contou aqui no Latinidades, em primeira mão, né, que nós teremos um lançamento, que, do livro, né, das histórias aí do Cordel, que em breve estará nas livrarias, né, que a primeira edição, você disse, que fez totalmente independente, financiando do seu bolso, e gostaria que você falasse um pouco disso, né, o que representa essa oportunidade para você? É muito engraçado que eu assinei o contrato com a editora na semana que completou um ano que eu lancei o livro independente, né, que foi As Lindas de Dandara, e ainda hoje eu estou devendo o dinheiro que eu peguei emprestado para conseguir publicar, mas a editora viu que foi um sucesso, né, que personalidades como o Emicida indicaram o livro, e aí eles quiseram republicar com uma qualidade melhor no papel, na capa, e colocar nas livrarias, que sempre foi meu sonho, né, então agora eu vou passar pela livraria e vou ver meu livro lá. Isso é muito maravilhoso, e muito simbólico, que tenha sido justamente quando se fechou um aninho ali do ciclo da publicação. Aí agora me anima muito que outras pessoas vão ter acesso, né, que uma mãe vai passar pela livraria, vai ver o livro, vai comprar para a filha, para o filho. Isso é o mais legal, né, de romper essas barreiras. Eu espero que outras mulheres como eu consigam também romper, né, nem sempre depende só da gente, mas o que a gente puder fazer para dar certo, a gente faz. Quem está assistindo a gente, tiver interesse em conhecer um pouco mais do seu trabalho, pode encontrar ele aonde? Joga no Google o meu nome, Jarid, ou então bota jaridahais.com, me procura no Facebook, que aí tem tudo lá certinho. Jarid, muito obrigada, viu, parabéns pelo seu trabalho. E nós continuamos aqui no Festival Latinidades, acompanhe a nossa cobertura no portal www.ebc.com.br ou nas redes sociais arroba ebc na rede.